Estamos aqui no Vale do Café, na Fazenda Florença, que pertence ao Hotel Fazenda Florença. Aqui, além de hospedagem, nós também trabalhamos com a produção de cafés especiais. Aqui estão os cafés colidos. Esse aqui foi colido ontem. Nós estamos separando aqui os grãos que não estão muito maduros, porque, para ser café especial, nós não podemos trabalhar com grãos que não estejam totalmente maduros. Essa é uma seleção natural de todo café especial. Para ser especial, o pré-requisito é que o café tenha que estar super maduro, que tenha que estar no ar certo. Mas, como ninguém é de ferro, nós vamos também tomar um café, fazer um café e tomar um café especial. Esse café é feito, como é feito na Etiópia, nós fazemos aqui a infusão do café. Ele não é coado. O café fica em infusão. Esse recipiente, que é um recipiente etíope, ele tem exatamente esse bojo, porque o café, o pó vai ficar aqui. E essa argola aqui é para poder dar um suporte dele ficar em nível. E agora nós vamos colocar uma água quente para poder o café ficar em infusão. Essa água quente é colocada de forma que o café, ele vai ficar uns dois minutos, um ou dois minutos em infusão, para poder nós tomarmos um café fantástico. Um dos melhores cafés que tem. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui o café já seco. Esse café seco, ele já é um café que está super no ponto de nós colocarmos o café para secagem no terreiro. E do terreiro, ele vai passar um café que vai passar a sua condição final, para nós podermos fazer exatamente, para nós podermos fazer o empacotamento dele. E guardamos ele em casa, porque ele dura quase um ano. O café, ele dá aquele ponto cereja, à medida que ele vai secando, nós vamos mexendo para que ele seque por igual, senão ele pode mortar. E ele fica nessa superfície brilhosa que vocês vão ver. Isso aqui é o açúcar natural do café, que quando nós mexemos, ele acaba saindo esse açucarzinho, chega a ficar brilhando a casquinha do café. Ele ainda não está totalmente seco. Daqui do terreiro, ele vai para o terreiro. Fazemos a secagem dele nas cufas até um determinado ponto. Depois ele vai para o terreiro e nós mexemos. Todos os dias nós viramos o café umas três ou quatro vezes. E daqui nós vamos agora tomar o nosso café. Esse produto é fantástico, é um café fantástico. Delicioso esse café. Lembrando para vocês que café especial só com grãos maduros, é um dos pré-requisitos. Agora nós vamos dar uma pausa para tomar esse café muito gostoso. e lembrar vocês o seguinte. Estamos em época de quarentena. O hotel Fazenda Florença não está funcionando, está no período de quarentena. Mas estamos aqui produzindo, trabalhando, colhendo os cafés, selecionando o melhor grão de café para vocês. Vamos respeitar esse isolamento social, que é tão necessário nesse momento. Não é hora de viajar, mas quando chegar a hora, nós vamos nos encontrar e tomar uns cafés deliciosos. Então, fiquem em casa pela saúde de vocês. E até breve nós vamos nos encontrar de novo, tomando um café fantástico daqui a pouco tempo. Obrigado. E aí E aí E aí